Amigos e amigas da Nova TV Calao 14, telespectador acompanha imagens do motorique da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Molejão. Estamos na rua Benjamin Constant, no bairro do Prato, em que a população vem reclamando em relação às crateras, a necessidade da manutenção dessa via pública, e solicitamos ao poder público que faça de fato uma manutenção a fim de trazer maior dignidade às nossas famílias, às nossas crianças, aos nossos moradores, até porque nós temos um colégio na rua Benjamin Constant, e ela está sendo bastante utilizada depois da interdição da ponte de conselheiro. Então, precisamos ter essa via pública em perfeitas condições. Então, vamos pedir ao poder público que realize a manutenção o mais breve possível, da rua Benjamin Constant. Mas, nós estamos no bairro do Prato, para desvendar a realização de uma obra próxima ao Bar Tauru, onde ocorreu uma tragédia, em que diversas famílias foram destruídas, ou seja, perderam as suas vidas, em função do deslizamento de terra, da tragédia de 12 de janeiro de 2011. O Botolique, então, vai em direção até o local, a fim de desvendar qual é o objetivo dessa obra. Agora sim, nós temos essas imagens do nosso Botolique. São centenas e centenas de caminhões de terra que estão sendo retirados desse local. Nós ligamos para o INEA e a informação do INEA é que essa obra que está sendo realizada trata-se de uma obra de contenção, a fim de salvaguardar, colocar nossa população em segurança. Nesse local, nós tivemos deslizamento pelo lado do Bar Tauru. A colina, houve deslizamento de terra por esse lado. E pelo outro lado, houve também deslizamento de terra, que é o loteamento Barão, o bairro Barão. Ali também se perderam vidas, crianças, mães e pais perderam as suas vidas no fatídico 12 de janeiro de 2011. Então, a obra que está sendo realizada nesse local tem como objetivo a contenção dessa colina a fim de que possa colocar em segurança os moradores. Eu lembro que o Juninho, ele advogado, colega de trabalho, também a gente foi criado junto, jogava futebol junto. E, infelizmente, o Juninho, conhecido carinhosamente, entre aspas, como Juninho Pastel, perdeu a sua vida. Ele que morava numa casa próxima a essa colina. O barranco soterrou, destruiu a casa, tirando a vida do Juninho, do seu filho e também da sua esposa. Uma situação realmente muito trágica, que chocou a todos nós. A tragédia em Nova Friburgo, de 12 de janeiro, foi considerada a maior tragédia da história desse país. É importante que as pessoas que perderam as suas vidas, na verdade, elas doaram as suas vidas, a fim de que as autoridades mudassem o seu modo de administrar. Casas foram construídas, obras estão sendo realizadas, ainda que de forma lenta, mas a gente percebe que já existe uma forma diferente de administrar. Também não se constrói, não se aprova, loteamentos à torto e à direito, porque, na verdade, se buscava mais o lado econômico, a especulação imobiliária, do que, propriamente, a segurança do nosso povo, de nossa gente. Então, a tragédia de 12 de janeiro de 2011, mudou, sem dúvida, a forma dos governantes governarem. Esperamos que mude ainda mais, para que nossa população possa desfrutar de qualidade de vida e também de dignidade, seja na educação, seja na saúde, seja no transporte, enfim, na geração de emprego, a fim de que nossa cidade retorne ao seu status quo, ou seja, ao seu status de origem, de uma cidade turística e com qualidade de vida. Lembramos, então, ao nosso querido e amado telespectador da Nova TV, que o nosso telefone é 2522 9058. Vamos anotar nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz.